Oi galera aqui do canal, hoje eu estou gravando esse vídeo no Roblox pra mostrar uma casa que tem um esconderijo secreto. Vamos lá construir a casa. Vou construir aqui em cima que tá mais bem. Enquanto isso escutei um pouco de música. Essa casa nova aqui gente. Você entra dentro da casa, claro né? Agora vai até a televisão que tem aqui em cima. Agora você tenta entrar aqui atrás. Vou tentar diminuir porque eu não tô conseguindo entrar lá em maior. Pronto, agora você aperta nesse negócio amarelo aqui ó, que tem aí atrás da televisão. Aí depois você vai cair dentro desse negócio aqui cheio de dinheiro e barra de ouro. Só que não dá pra pegar, eu também não entendi. Agora pra você sair, você tem que apertar no negocinho verde que tem aqui e abrir essa portinha. E você sai daqui de dentro. Gente esse foi o vídeo, tomara que vocês tenham gostado. Não esqueça do like e se inscreva no canal. Beijo meus coelhinhos.